E aí amigos, tudo beleza? Eu espero que sim! Eu sou o Júnior Rodrigues e estou aqui mais uma vez com o vídeo pra vocês. Bom amigos, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um unboxing de um smartphone Samsung Galaxy A9, ok? Só que esse é o dourado, é porque eu dei um de presente pra minha mãe, aquele preto. Então agora eu vou fazer um unboxing do dourado, ok? Então vamos lá, pode abrir aí André pra mim. É porque eu tô sem o meu tripé, aí eu tô segurando e o meu irmão vai abrir pra minha caixa, ok? Então vamos lá, então. Vamos ver. Gente, esses aparelhos foram todos comprados no Shoptime, ok? Bom. E mais lá na caixa não? Aí a nota fiscal. Aqui, gente, ó. Beleza? Aí agora a gente vai abrir ele. Nós vamos abrir aqui, gente. Aqui atrás na caixa já está algumas das configurações do aparelho, ok? Nossa, ele é muito bonito, gente. Olha isso. Bom, esse é o na cor dourado, ok? Olha. Bom, gente, nós vamos tirar o plástico aqui. Vai, velho, puxa aí. E de trás também. Esse aí. Bom, esse é o aparelho, ó. É o dourado. Cadê o preto? Pra ele estar aqui perto de nós. Olha aí. Ah, não. E eu queria colocar os dois um perto do outro pra estar mostrando. Ah, é, gente. E aqui, ó. O que veio aqui foi... Uma tomada do carregador. O carregador. Um fone de ouvido. E é isso aí, amigos. Eu só vou ver aqui. E um guia rápido. Eu vou só dar uma olhadinha aqui. Ah, é. A chavinha pra poder estar colocando os cartões SIM. E o cartão de memória. Deixa eu ver aqui atrás aqui algumas das configurações desse aparelho. Que eu estou falando pra vocês aí. Tá? Ele tem uma câmera de 16 megapixels. Na traseira. E 8 megapixels na frontal. Ele filma em Full HD. Ele tem 32 gigabytes de memória. Ele é um octocore de 1.6. Um octocore de 1.6. Ele tem leitor digital. E o carregamento dele também é rápido. Eu vou deixar na descrição desse vídeo também. As configurações desse aparelho, ok? Aí vão ficar lá todas as configurações dele. Eu só vou pegar ali o Samsung Galaxy A9 preto. Pra gente estar dando uma olhada. Os dois juntos. Aqui estão os dois, ó. Esse aqui é o prata, tá vendo? Esse aqui é o preto. O Samsung Galaxy A9 na cor preta. Aí, ó. Os dois variados. Bom, deixa no comentário aí, qual que você acha mais bonito. Se vocês acham o preto ou o dourado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, deixem um like, comentem. Se não for inscrito no canal, se inscrevam. E até a próxima, pessoal. E até a próxima, pessoal.